Às vezes, o Sol, a Terra e a Lua se alinham, provocando um eclipse. Da Terra, podemos ver dois tipos de eclipses. O eclipse solar, como este que vemos aqui, e o eclipse lunar, que seria assim. Vou te explicar com calma. Um eclipse solar acontece quando a Lua está entre a Terra e o Sol, bloqueando assim uma parte da luz do Sol. Pode chegar até ocultá-la inteira. Isto significa que, durante o dia, a Lua se move na frente do Sol, escurecendo. Por isso, na Terra, vemos algo que parece um anel de luz. É muito importante saber que, para ver um eclipse solar, é preciso proteger os olhos com óculos especiais. Em um eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, bloqueando assim os raios do Sol que chegam na Lua. Os eclipses lunares geram uma sombra que escurece a Lua, fazendo com que a Lua fique vermelha. Este fenômeno é conhecido como Lua de Sangue.